Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que gera muitas dúvidas, dor no pulmão. Se você sofre de artrite reumatoide, é essencial entender como essa condição pode afetar diferentes partes do seu corpo, inclusive os pulmões. Então, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa dessas informações. Vamos lá! Dor no pulmão. O que é e por que acontece? A dor no pulmão não é algo que se deve ignorar, especialmente para quem tem artrite reumatoide. Essa condição inflamatória crônica pode afetar mais do que apenas as articulações, os pulmões também podem ser impactados. Causas da dor no pulmão. Pleuresia. A pleura é uma membrana que envolve os pulmões. Quando essa membrana inflama, pode causar uma dor intensa no peito, conhecida como pleuresia. Isso é relativamente comum em pessoas com artrite reumatoide. Fibrose pulmonar. Outra complicação possível é a fibrose pulmonar, onde os tecidos dos pulmões se tornam rígidos e cicatrizados, dificultando a respiração e causando dor. Nódulos reumatoides. Esses são nódulos inflamatórios que podem se formar nos pulmões, além das articulações. Embora muitas vezes sejam assintomáticos, podem causar desconforto e dor. Infecções pulmonares. Pessoas com artrite reumatoide podem ter um sistema imunológico comprometido, aumentando o risco de infecções pulmonares que podem causar dor. Sintomas a observar. Dor aguda ou crônica no peito. Falta de ar. Tosse persistente. Sensação de pressão no peito. Fadiga. Se você está sentindo algum desses sintomas, é crucial procurar um médico imediatamente. A dor no pulmão pode ser um sinal de várias condições que necessitam de tratamento adequado. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico geralmente envolve exames de imagem, como radiografias ou tomografias, e testes de função pulmonar para avaliar a capacidade respiratória. Uma biópsia também pode ser necessária em alguns casos para analisar o tecido pulmonar. O tratamento depende da causa da dor. Antiinflamatórios, corticoides e medicamentos imunossupressores são frequentemente utilizados para controlar a inflamação e a dor. Em casos de infecção, antibióticos podem ser prescritos. É importante seguir todas as recomendações médicas e fazer acompanhamento regular. Dicas de prevenção. Controle da artrite reumatoide. Manter a artrite sob controle com a medicação correta pode prevenir complicações pulmonares. Não fumar. O tabagismo pode agravar as condições pulmonares. Exercícios respiratórios. Praticar exercícios que fortalecem os pulmões pode ser benéfico. Cheque UPS regulares. Visitas regulares ao médico ajudam a detectar problemas precocemente. Conclusão. Cuidar da saúde dos seus pulmões é fundamental, especialmente se você tem artrite reumatoide. Não subestime a dor no pulmão e procure ajuda médica ao menor sinal de problema. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se já teve alguma experiência com dor no pulmão e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima e cuide-se bem!